teres Essa tarada quer peru e os amigos da moral 4 e 20 ela fura maqué 4 e beira senta no pau 4 e 20 ela fura maqué 4 e beira senta no pau Ahm que novinha é essa aqui fudendo da mortal 4 e 20 ela fura maqué 4 e beira senta no pau 4 e 20 ela fura maqué 4 e beira senta no pau